Salve, salve, meus sobreviventes! Está aqui o Enemy Tag desta quinta-feira, dia 11 de julho. Vou trazer as principais notícias de games pra você. E sabe o que está acontecendo no mundo do games? Está acontecendo que vai ter Vingadores na Comic-Con San Diego. Está acontecendo também que a gente jogou Man of Medan, vou falar um pouco sobre isso. E que tem um novo modo multiplayer de Call of Duty Modern Warfare. Então, vem comigo, tem bastante notícia hoje. O gameplay do jogo dos Vingadores da Square Enix finalmente está chegando, vai ser revelado publicamente lá na San Diego Comic-Con. A Square Enix confirmou isso nesta quinta-feira. Vai rolar um painel lá no San Diego no dia 18 de junho a partir das 15 horas, a partir das 17 horas, 17 horas e meia do horário de Brasília. Você vai poder conferir o gameplay, finalmente, desse jogo que a gente não sabe exatamente se vai ser o mesmo gameplay que já foi revelado na E3 esse ano. Foi um gameplay que eu conferi lá. Ou se vai ser um novo trecho de gameplay. Mas, de qualquer forma, finalmente, a gente vai poder ver publicamente mais imagens desse jogo. Ó, se você quiser saber o que eu vi lá, tem um texto de primeiras impressões. Também tem um vídeo que eu falo um pouco sobre o que rolou naquela apresentação. Foi uma apresentação mais ou menos de meia hora. Foi um trecho do jogo que é exatamente aquele trecho do trailer que todo mundo viu publicamente na conferência da Square Enix durante E3. Que é aquele trecho que os Vingadores estão celebrando o Avengers Day e aí estão lá em São Francisco inaugurando o novo quartel-general deles. Só que aí alguma coisa tá tudo errado. Alguma coisa tá errado e aí explode a ponte e você acompanha os cinco Vingadores principais tentando salvar a ponte ali enquanto tá o maior desastre. A gente não sabe exatamente se vai ser esse mesmo gameplay que vai ser apresentado. Mas, dia 18 de julho, a gente descobre que vai ter uma apresentação da Square Enix lá no Hall 8. Inclusive, quem vai estar lá é o diretor criativo da Crystal Dynamics, o Sean Skagg. E, aliás, pro público que estiver lá também vai ter uma sessão de autógrafo com os dubladores dos Avengers no jogo. Lógico, os dubladores americanos dos Avengers lá do jogo. Vai ter lá o Troy Baker, o Nolan North, também a Laura Bailey e outros que vão dar voz aos personagens. E, é claro, o Marvel Avengers vai chegar em 15 de maio do ano que vem pro PlayStation 4, pro Xbox One e também pro PC. Então a gente vai precisar esperar mais um pouquinho aí além desse gameplay que vai ser revelado na Comic Con. Aí você me pergunta, Rafael Romer, você jogou Man of Medanha? Eu vou te falar, não. Quem jogou foi o Claudio Prandoni. Ele viajou até os Estados Unidos pra fazer esse gameplay do jogo novo da Super Massive. Já tem as primeiras impressões lá no site de The Enemies. Pode ler o texto completo. Mas eu vou dar uma passadinha no que ele achou sobre o jogo e falar de algumas novidades que a Super Massive também anunciou nesta semana. Pra quem não sabe, Man of Medanha, assim como foi Until Dawn, tem aquele estilo de jogo mais ou menos parecido com os jogos da Telltale Games, a finada Telltale Games. Também os jogos da Quantic Dream, que é sempre aquela experiência narrativa que parece meio que um filme que você acompanha a história jogando. E o grande foco de Man of Medanha é no modo multiplayer. Bom, o Prandoni experimentou cerca de 90 minutos do multiplayer cooperativo do jogo e contou que ele funciona de 15 em 15 minutos, com cada um jogando um pouquinho nesses trechos de 15 minutos. Lógico, todos colaborando pro mesmo objetivo. Se você quiser saber todas as novidades, tem o texto lá no site do The Enemies, você pode acompanhar direto de lá. Mas tô falando de Man of Medanha porque teve um outro anúncio interessante da Super Massive hoje, que é que Man of Medanha é só o primeiro de uma antologia de oito jogos de horror que a Super Massive pretende produzir. Ele vai sair agora em agosto e a partir daí a empresa quer lançar mais ou menos dois jogos por ano, completando uma série nova de terror que vai ser chamada The Dark Pictures. É uma antologia de jogos, vão ser oito jogos dessa série. Cada jogo vai ter sua própria história, vai ser dirigido por uma pessoa diferente, vai ter diferentes atores, vai ter uma trama diferente. Mas quem amarra todos esses jogos na mesma série é um personagem chamado de O Curador, que é inspirado no Howard Sterling, que era o apresentador original da série Além da Imaginação, aquela série lá na década de 50, que tinha umas histórias bem bizarras, uma série bem marcante aí também. Em uma entrevista lá pro IGN, o CEO da Super Massive, o Pete Samuels, ele diz o seguinte sobre esse curador. Ele é o único elemento consistente em toda a antologia. Tudo além disso, da perspectiva de história e personagens, nós queremos que seja uma surpresa. E aí, será que essa ideia vai pra frente? O que você acha de uma antologia de jogos unidos por um único personagem? Conta pra gente aqui nos comentários. E também nessa quinta-feira a gente teve novidades de Call of Duty Modern Warfare, que é um novo modo de jogo multiplayer chamado de Gunfight, que é um modo de dois contra dois. Ele vai ser um modo bem frenético, bem rápido, e vão ser duas duplas, uma contra a outra, e o objetivo é matar os adversários em 40 segundos ou menos. Caso isso não aconteça nesse tempo, vai ter uma área do mapa que vai abrir, são mapas menores, vai ter uma área do mapa que vai surgir uma bandeira. E aí, as duplas têm que correr pra essa bandeira e segurar a bandeira por três segundos. Se alguém conseguir eliminar todos os adversários ou conseguir segurar a bandeira por três segundos, vai ganhar um ponto. E ganha a partida toda, quem pontuar primeiro, quem fizer seis pontos. Vão ser três mapas, foram três mapas anunciados com esse modo, eles também são um pouco menores. O primeiro deles é o King, que é no interior de um armazém. O segundo é o Pine, que é numa floresta bem densa. E o último deles é o Stack, que é uma área de containers no meio de um deserto. Além desse modo multiplayer, a Activision e a Infinity Ward disseram que mais novidades sobre o modo multiplayer de Call of Duty Modern Warfare vão ser reveladas no dia primeiro de agosto, a partir das duas da tarde do horário de Brasília, e uma nova transmissão lá no canal do Call of Duty na Twitch. Então fica ligado que vai vir mais novidades do jogo por aí. E agora uma história bem bizarra que aconteceu na semana passada. A gente teve um vídeo de GTA V que foi lançado na internet e que confundiu um político paquistanês. Ele achou que aquilo lá era uma cena de verdade. Ó, esse vídeo mostra um avião da Airbus pousando, tentando pousar na pista, só que aí aparece um caminhão de combustível no meio do caminho e o avião decola logo na sequência. Esse vídeo, na verdade, foi feito por um youtuber de um canal chamado The UI Gamer. Ele faz vários vídeos sobre aviões dentro de GTA, sempre dentro do jogo, né? Mas esse vídeo, aparentemente, era muito realista, porque um político lá do Paquistão chamado... Já vou pedir perdão aí, porque provavelmente vou falar o nome do cara errado. Mas é o Kuran... Kuran Nawaz Gandhapur. Kuran... Kuran Nawaz Gandhapur. Ele é secretário-geral de um partido lá do Paquistão. Ele postou esse vídeo lá no Twitter dele e elogiou a atuação do piloto por ter conseguido arremeter e escapado desse caminhão de combustível que apareceu na pista. Bom, logo depois, várias pessoas tiraram sarro dele lá no Twitter, porque claramente era o vídeo de um videogame, não era uma cena real. E desde então, esse tweet foi deletado. E o tag dessa quinta-feira vai ficando por aqui. O que você achou desses destaques aí? Tá empolgado pra ver o gameplay de Marvel's Avengers? E o que você achou desse novo modo multiplayer de Call of Duty? Conta pra gente aqui nos comentários. Também deixa o like se você curtiu aqui o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. E clica lá no sininho pra receber as notificações, porque todos os dias tem notícias de games, esportes e tecnologia pra você aqui no nosso canal. Valeu!